O clima é um dos motivos pelos quais muitas pessoas escolhem morar em Portugal, mas você sabia que ele varia muito de acordo com a região que você for morar aqui e também a estação do ano? Então vem comigo que eu vou te explicar melhor. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Duane Polidoro, eu moro há quatro anos aqui em Portugal com a minha família e hoje eu vou falar sobre o assunto que interessa muito aos brasileiros que estão querendo imigrar, querendo vir morar aqui em Portugal. Vamos falar sobre clima e estações do ano por aqui. Portugal é conhecido pelo seu clima mediterrâneo, com os verões mais quentes e secos e os invernos mais amenos e úmidos. Portugal é pequenininho só no mapa, só no mapa, porque no geral, gente, falando de clima e temperatura, varia muito ao longo do país inteiro. Por exemplo, no Algarve, que fica ao sul aqui de Portugal, as temperaturas são mais amenas, o tempo é mais seco, se comparado às cidades aqui na região norte, Porto, Braga, que tem um inverno mais úmido, mais chuvoso e muito mais frio. Agora vamos começar a falar então sobre as estações do ano aqui em Portugal. Então eu vou dar um breve resumo sobre cada estação, vou falar também um pouquinho sobre os eventos que acontecem em cada estação aqui ao longo do país e também sobre as roupas, né, as vestimentas que são aí mais ou menos ideais para cada estação do ano. Então começando pela primavera, que acontece de março a junho, aqui a gente pode ver que é sempre o oposto do Brasil, quando é outono no Brasil é primavera aqui, quando é verão no Brasil é inverno aqui. Então a gente tem essa diferença. E na primavera é um momento, é uma estação, assim, linda. Por quê? O que acontece aqui na primavera, né, como acontece no Brasil também? As flores começam a surgir, as árvores voltam, né, a ganhar vida novamente, porque caem todas as folhas, as árvores ficam sequinhas aqui no inverno, e depois começam a ganhar vida novamente. As temperaturas começam a subir um bocadinho, então temos uma média de temperatura de 15 a 25 graus. Então o clima mesmo dessa meia estação, como a primavera, é um clima mais agradável para a gente curtir a cidade. Então é uma das estações aí que eu mais recomendo para vocês curtirem Porto, Portugal no geral, né, porque as temperaturas vão subindo um pouquinho e não é uma estação tão chuvosa. Falando de festividades, nós temos a Páscoa, então, na primavera, e outras festividades religiosas. E falando de vestimenta, é uma época para a gente colocar um casaquinho em corta-vento, tá, porque as manhãs costumam ser frias ainda assim, as noites também costuma cair a temperatura de novo. Então, casaquinhos mais leves, quem sabe cardigans, calças de tecido, ou até mesmo calças de ganga ou jeans, né, calças de ganga, ele chamou aqui em Portugal, que é a nossa calça jeans, sapatos confortáveis para você caminhar bastante na rua, temos dias ensolarados, temos dias também mais friozinhos, com chuva, então sempre tenha um casaquinho em corta-vento para você usar nessas manhãs ou nos dias mais chuvosos, mais frios, tá bom? Porque pode acontecer mesmo. E se você sentir frio nessa região do pescoço, um lenço, um cachecol é sempre bem-vindo. E logo depois da primavera, nós temos o verão, então, que vai de junho a setembro. E o verão é uma época muito quente e seca aqui em Portugal, principalmente mais para a região central do país, Alentejo, tá? Temos praias paradisíacas aqui, o clima facilmente ali nessa região central, Alentejo, chega a 30, 35 graus. No porto para a região norte aqui, nós temos dias que chegam, sim, a 30, 35, mais do que 35, inclusive, são os dias muito quentes, muito abafados, mas não é a média, tá? Esse 30, 35 não é a média do verão, não. Essa região norte é um pouquinho mais fria. Descendo lá para o sul, nós temos o Algarve, que é um dos destinos preferidos aqui de Portugal para passar o verão, que tem praias paradisíacas. Nós já conhecemos o Algarve, tem, inclusive, uma playlist aqui no canal, só com as nossas aventuras lá pelo Algarve e recomendo 100% você conhecer realmente. E sim, a água do mar aqui em Portugal é fria, é muito fria, é congelante. E se você, aqui vai uma dica, quer fugir dessas águas congelantes do mar, você vai para as praias fluviais, que são as praias de rio que tendem a ser mais quentinhas. É uma época ótima para passear, porque, além de ter muita vida na rua, né, porque acontecem muitas festas, acontecem o São João do Porto, por exemplo, né, aqui na região do norte, muitas festas em Ordem Matosinhos. Então, todo mundo aproveita muito o verão. Mas tem um lado negativo, que é no verão que a cidade, né, Portugal, aí, tá lotado de turista, porque muita gente vem pra cá no verão. Então, essa é uma desvantagem. E vestimenta no verão, gente? Roupas leves, calçados confortáveis, seja sandália, né, calçado aberto, calçado fechado. Então, camiseta de algodão, vestidos fresquinhos, short, bermuda, mas sempre com aquele casaquinho, aquela blusinha de manga comprida na mala, tá bom? Porque tem, sim, as manhãs mais frias, com ventos, as noites também, sempre esfria um bocadinho. Então, sempre tem aquela peça-chave no verão também. E antes da gente seguir e falar do outono e do inverno, eu quero dar uma dica pra vocês, que independente da estação do ano que você vai vir pra passear aqui em Portugal, vai vir pra morar aqui em Portugal, a Go Travel consegue ajudar você. Eles conseguem te trazer até aqui, vendendo e comprando a sua passagem aérea. Então, a Go Travel é a minha parceira de confiança em viagens. Você pode fazer sua cotação, eles respondem a cotação no mesmo dia. Esse é um dos diferenciais deles também. É uma empresa séria, tá há mais de oito anos no mercado, tem nota máxima do Google, já atenderam mais de 12 mil clientes. E eles conseguem te ajudar, além de comprar a sua passagem aérea, te dar todo o suporte do início ao fim, até você realmente chegar aqui no seu destino. Qualquer problema que você tem aí no meio do caminho, eles estão lá pra te dar todo o suporte. Eles também conseguem te ajudar com reserva de hospedagem, aluguel de carro, seguro viagem, enfim, é uma agência completa. E eles estão o quê? Diz quem tá para Black Friday. E na Black Friday, eles vão lançar um canal de transmissão no Instagram, onde eles vão liberar promoções exclusivas pra esse canal de transmissão. Se estiver disponível, eu já vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É nesse canal de transmissão do Instagram. Que eles vão liberar todas as promoções de Black Friday e vão deixar vocês a par de todas as novidades em relação aí à passagem aérea, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui embaixo. Se você tem uma viagem pra fazer, um sonho aí pra realizar, um sonho de conhecer algum lugar no mundo, seja ainda 2024, já tá acabando o ano, né gente? Pelo amor de Deus, já estamos em novembro, dezembro já tá aí. Então, se você quer se programar pra realizar um sonho, fazer a sua viagem dos sonhos, ano que vem, 2025, já manda a cotação pra eles, que eles conseguem aqui, manda mensagem, eles conseguem, né, fazer uma cotação pra você, te ajudar a ficar acompanhando aí os valores pra sua viagem dos sonhos também, tá? Não perca a sua oportunidade, clica aqui embaixo e fale com a Go Travel. No outono, então, que vai de setembro a dezembro, as temperaturas começam a cair, o clima vai ficando mais ameno e a chuva vai chegando, gente. A chuva vai chegando, essa é a parte que eu menos gosto aqui em Portugal, que são os dias chuvosos, muita chuva. Eu tolero muito bem o frio, aprendi a gostar de frio aqui, mas frio e chuva, pra mim, é depressivo, é triste. Então, a cidade começa a se preparar para o outono. Então, se você quer passear, fazer passeios, os passeios exteriores são maravilhosos. Uma vinícola, parques, porque as folhas das árvores ficam daquelas cores maravilhosas, amareladas, vermelhas, avermelhadas, laranjinha. É uma época maravilhosa pra fazer esse tipo de passeio. É nessa altura do outono, então, que você vai começar a fazer mais passeios indoor, né? Dentro. Então, museus, feiras que acontecem em espaços fechados, shows que acontecem em espaços fechados. Para as crianças aqui, eles têm muito aqueles parques que são indoor, sabe? Que tem tudo quanto é tipo de brinquedo, piscina de bolinha, escorrega, balanço, arborismo, tudo em espaços fechados. Isso é muito legal. Eles têm muito essas opções. E pra criançada é ótimo também, né? Porque fica dentro, não pega chuva, tá quentinho. Então, essa é uma ótima opção. Aqui, falando de vestimenta, tá? Os casacos pesados, mais pesados, começam a aparecer. Calçados impermeáveis, casacos impermeáveis, então, serão seus salvadores, tá? E aqui, a gente começa a falar sobre fazer o look em camadas. Por quê? Porque mesmo no outono, pode ser que a temperatura suba durante o dia e caia à noite, né? É muito comum isso acontecer. Então, você coloca uma blusinha de gola e um casaco mais pesado pra sair de casa. Durante o dia, você tira o casaco pesado e durante a manhã e noite, você fica com o casacão pesado. Entendeu? Você começa a fazer essas camadinhas assim e compre um bom guarda-chuva porque vento e chuva, seu guarda-chuva, se for ruinzinho, não vai durar muito, não. Falando sobre o inverno, em Portugal, então, que vai de dezembro a março, tá? O inverno aqui em Portugal não é tão rigoroso como em outros países da Europa, mas ainda assim, pra nós brasileiros que não estamos acostumados com essa média aí de 5 a 15 graus no inverno, com muita chuva, frio, vento, a gente sofre mesmo um bocadinho no inverno. O primeiro e o segundo inverno ali vão ser pra gente aprender pra sofrer, mas com essas dicas aqui que eu vou dar pra vocês, vocês não vão sofrer tanto, tá? Então, fiquem ligadinhos aí nas dicas. Inverno é mais rigoroso, sim. Muito chuvoso, médio de 5, 15 graus no dia, tá? Na região norte, nós temos, inclusive, nas áreas montanhosas, o inverno pior ainda, né? Na Serra da Estrela, por exemplo, a gente tem neve, então, em vários lugares a gente tem temperatura negativa. Então, se você quer aproveitar a neve, Serra da Estrela, entre lá no Instagram, que eles, eu acho que tem o site também da Serra da Estrela lá, que eles sempre atualizam quando tem previsão de neve, quando não tem, quando vai dar tempo bom, tem uma pista de esqui também, que não é tão grande, mas é uma pista de esqui que tem lá que você pode aproveitar pra esquiar. Então, em Portugal, nós temos desde pista de esqui e cidade, espaço que neva, pista de esqui, né? Cidade que neva, até Algarve comprar as paradisíacas. Então, nós temos de tudo aqui. Então, falando de vestimenta agora, vestimenta, que esse é um ponto muito importante. Aqui entram mais ainda as camadas e principalmente, gente, a primeira camada com roupa térmica. Eu tô usando uma blusinha térmica, essa aqui é da Primark. Ela não esquenta tanto, né? Porque as roupas térmicas, elas têm umas variedades de quanto aguenta de temperatura. Na Decathlon, tem bastante roupa térmica, desde a mais baratinha até a mais cara. Então, você pode ir na Decathlon, tem várias espalhadas aqui por Portugal, e já fazer o seu kit de inverno pra você aguentar bem. Primeira camadinha, gente, sempre com uma roupinha térmica no inverno. Nem todos os dias vão estar tão frios e também cada pessoa tem uma temperatura que aguenta, né? Aqui, primeira camadinha térmica, inclusive a parte de baixo, uma legging. Coloca uma calça jeans por cima, ou até mesmo uma calça de tecido. Na Primark, tem aquelas calças de pelinho, sabe? É uma calça legging com pelinho dentro, na loja Primark que são muito boas também e vão te ajudar no inverno. Eu uso bastante por baixo de calça de tecido que não é tão quente. Depois, aquelas blusinhas gola altas, assim, que são quentinhas. Depois, um casacão pesado. Na maioria dos dias, você vai precisar de um calçado impermeável porque chove bastante no inverno e de um casacão impermeável também. Não esquecendo aí dos gorros, luvas, pra quem sente muito frio na mão. E isso é um detalhe muito importante, né? Onde você sente frio? Você precisa identificar onde você sente mais frio. Eu, por exemplo, eu sinto muito frio no meu pé. E se eu estou com o meu pé gelado, meu pé frio, todo o meu corpo vai estar com frio. Eu vou estar sentindo frio. Então, essa região eu não sinto muito frio, mas eu preciso de uma meia quente, uma meia quentinha. Inclusive, tem meias térmicas que eles vendem aqui também, né? Então, eu coloco uma meia térmica, meia de pelinho, meia quentinha, duas meias, se preciso for, uma bota impermeável. Já compre a bota um pouquinho maior porque no inverno você usa a meia mais grossinha pra não ficar apertada. Essa é a outra dica, né? Lembrando que o número de calçado aqui da gente é dois números a mais que no Brasil. Então, no Brasil eu uso 36 e aqui eu uso 38, tá bom? Fica essa dica pra vocês. Então, esse é o kit. Bom guarda-chuva, chove muito também. Se você não quiser usar guarda-chuva, se você for andar de bicicleta aqui pra um lado e pro outro de trotinete, invista numa boa capa de chuva. E se você não for andar na rua, um carro, né? No caso. Uma outra dica muito, muito importante, tá? Pra vocês. Fiquem atentos ao lugar que vocês forem morar aqui em Portugal. Infelizmente, a minoria das casas por aqui, das casas, dos apartamentos, a minoria, é preparada, tá? para o inverno. Então, é muito importante quando você for alugar um imóvel, você verificar a classificação energética desse imóvel. A classificação energética é uma comprovação oficial, né? É um pedido que aquele imóvel tem que fazer oficialmente pra um órgão específico, pra validar e verificar através de vários itens da casa qual que é a classificação, qual que é a eficiência energética daquela casa, o quão bem energeticamente falando, aquela casa, aquele imóvel suporta. Por exemplo, se tem vidro duplo nas janelas, qual é o piso daquela casa, se tem protetor térmico, né? Isolamento, se tem isolamento térmico nas paredes, se as paredes são revestidas, né? Com isolamento térmico, se tem aquecimento central, se não tem. Então, tudo isso todos esses itens influenciam na classificação energética da casa. E a classificação vai de A+, até F. E quanto mais próximo do A+, melhor. Então, se você tá lá vendo no Idealista, no qualquer site, tá bom? De aluguel de imóvel, se alguém te indicou algum imóvel, você pergunta, você verifica, uma das primeiras coisas que tem que fazer, qual a classificação energética. Se for de D pra cima, D pra cima já é ruim. Isso significa que você vai passar frio dentro de casa e você vai gastar mais se aquecendo. Você vai ter que comprar aquecedor, seja de botijão de gás, seja de aquecedor a gás, ou elétrico, ou enfim, você vai ter que fazer alguma coisa pra se aquecer dentro de casa. Então, essa é uma dica muito importante pra vocês. Agora, por último, mas não menos importante, se você que está aí me assistindo nesse exato momento, pensa em imigrar pra Portugal, se você pensa em vir morar em Portugal, se você já está de malas prontas pra vir morar em Portugal, falando de clima, de temperatura, eu aconselho muito fortemente que você venha na primavera ou no verão, tá bem? Porque vai facilitar um bocado a sua imigração, a sua transição, a sua mudança de país, vai se tornar um pouco mais leve por conta disso, porque a gente sabe quanto o clima influencia no nosso estado de humor, no nosso mood, na nossa vida, a gente se tornar mais produtivo, mais depressivo, dependendo do clima, né? Então, por isso que eu indico fortemente que você venha ou na primavera ou no verão, tá? E é isso, gente, espero muito que esse vídeo ajude você ou inspire você de alguma forma. Trouxe aqui tudo detalhadinho do clima, porque eu acho que falando de clima, né? É um ponto muito importante mesmo a gente prestar atenção, a gente considerar nessa mudança de país. Portugal tem um clima ótimo comparado a muitos outros países aqui da Europa, então eu tenho conseguido me acostumar cada vez melhor com o clima daqui, eu confesso que depois de quatro anos morando aqui, eu acho que já estou acostumada, tá? Porque como eu falei, nos primeiros invernos, ali no primeiro, segundo inverno, a gente não chega muito bem com a roupa preparada, a gente mora em lugares no Brasil que não fazem tanto frio, não são tão chuvosos, então a gente precisa mesmo se adaptar, é mais uma coisa que a gente precisa se adaptar na nossa mudança, na sua transição de país. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, me ajuda muito, vocês sabem, né? Deixando o like, comentando, e se você não é inscrito ainda, considere se inscrever, que eu sempre trago muito conteúdo com qualidade e responsabilidade pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!